Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética. Apresentam Bem Viver. No Bem Viver de hoje nós vamos falar sobre as relações entre as pessoas e o quanto elas podem interferir no dia a dia e também na vida da gente. A gente tem uma reportagem especial também sobre constelação familiar. Já ouviu falar? Tem também um projeto que fala sobre uma horta comunitária. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. O Bem Viver está começando. Você já parou para pensar como que é a sua relação com as outras pessoas? No dia a dia, muitas vezes nós costumamos a não nos dar bem com algum parente ou até mesmo com algum colega. Mas ter relacionamentos saudáveis, tanto no âmbito familiar como no social, é amoroso e muito importante para uma vida mais tranquila e saudável. E para falar mais sobre relacionamentos leves, que nós conversamos com a psicóloga Luciane Barnevitz. Eu desenvolvi um método que o nome é Descobrindo o Melhor de Mim. Ele é focado em vídeos curtos que ajudam mulheres no dia a dia. Elas conseguem assistir rapidinho, naquele tempo onde está preparando café para a família ou lá no intervalo no trabalho. Então, a mulher descobre a partir de técnicas, de exercícios bem simples, a descobrir características suas, características que ela nem mesmo sabe que ela tem. E esse método, ele ajuda a aumentar os comportamentos positivos que ela tem e amenizar aqueles que ela não considera tão bons. Por isso que o método é tão bom e uma coisa que eu digo, a mulher descobre o diamante que ela tem dentro dela. Todas as pessoas têm algo muito especial dentro delas. O problema é que elas não sabem o que tem. E mesmo sendo comportamento uma coisa que a gente está o tempo inteiro agindo, a gente acha que você conhece, que sabe o que sente e por que sente aquilo. Mas, na realidade, existe o consciente e o subconsciente. E temos também o inconsciente, que é mais profundo ainda. Mas a maioria dos comportamentos que a gente faz são emitidos pelo subconsciente. E isso que faz com que a gente não perceba coisas que a gente faz e que prejudicam o nosso relacionamento com outras pessoas e relacionamentos com a gente mesma. Então, basicamente, o método Descobrindo Melhor de Mim é um método para a pessoa se descobrir. A gente tem, as pessoas têm muito problema em relacionamento porque o nosso comportamento é baseado no subconsciente, como eu falei antes. O subconsciente, por mais incrível que pareça, é 95% das ações que a gente tem a cada momento é baseado no subconsciente. E só 5% dos comportamentos que a gente tem, a gente tem consciência. E os comportamentos relacionados a sentimento, a grande maioria deles também está dentro desse 95%. Porque são coisas que vão, durante toda a vida da gente, sendo depositada ali. Então, tem ações que tu faz que tu nem percebe e tem a ver com alguma coisa que tu passou lá na tua infância. Como é que tu vai lembrar disso? Então, é mais uma forma de cuidar para que a pessoa não se sobrecarregue. E como tudo isso pode ajudar, pode melhorar, melhora na terapia? Porque o psicólogo, o terapeuta, ele é formado para perceber na conversa do paciente o padrão de funcionamento dele. E aí, dessa forma, o terapeuta, o psicólogo vai passar para o paciente algumas coisas que ele não percebe. E aí, isso faz com que os relacionamentos melhorem. Porque quando a gente é criança, a gente tem toda a experiência dentro da família. Então, se tu tem um pai ausente, uma mãe que falou a vida inteira mal do teu pai, como que tu vai fazer quando tu for adulto e tiver o teu pai? Tu vai agir da mesma forma? Ou tu vai agir num extremo? E o extremo nunca é bom. Quanto mais meio termo a gente usar, tiver mais ali, entre o 8 e o 80, melhor de tu ter um bom relacionamento. O que são esses relacionamentos leves? É a gente se amar em primeiro lugar. A gente se cuidar. Eu vou falar aqui como mulher, como mãe. Se eu tiver cheia de insegurança, se eu tiver cuidando demais daqueles filhos, eu não vou estar tendo um relacionamento bom nem comigo e nem com meus filhos. Porque aquela mãe que faz muito pelos filhos, acaba mostrando pra esse filho que ele não é capaz. Mesmo que a intenção não seja essa. A intenção é de fazer um relacionamento próximo com aquele filho, de muito amor. Mas ao fazer muito por aquele filho, aquele filho vai ler pelo subconsciente dele que ele não é capaz de realizar. E também a mãe vai se sobrecarregar e vai ficar super cansada. Então, em vez dela cuidar daquele filho com amor, muitas vezes a mãe acaba sendo pouco paciente, pouco amorosa, porque ela já está estressada. Aí ela se olha no espelho e se acha fora do peso. Quando a mulher já é um pouco mais adulta, como numa casa, aí já olha pras fugas. Então, assim, se a mãe não tiver um relacionamento leve com ela, se ela não se amar, se ela não ler um livro, ou fazer uma terapia, ou então um artesanato, ou saber escolher o trabalho dela, saber escolher um bom companheiro ou companheira, ela não vai ter um relacionamento leve. Ela vai ter um relacionamento leve, pesado, e vai ficar extremamente cansada, sem amor pra dar. E, da mesma forma, não vai receber amor, porque vai acabar ficando uma pessoa pesada, inconveniente, irritadiça. Isso é um relacionamento pesado. Então, por isso eu estou sempre falando no relacionamento leve. Quanto é importante a gente ter relacionamentos leves. E o principal é com a gente mesma. É uma pena que as pessoas têm tanto preconceito com o autocuidado, né? Na verdade, assim, a gente foi ensinado até que é um egoísmo. A mulher se cuidar, né? A mulher fazer coisas divertidas, sair com as amigas, tudo isso é visto de uma forma negativa. Hoje em dia, um pouco menos, mas ainda acontece bastante. Então, a mulher acaba não fazendo coisas que tragam saúde mental. Então, dicas que eu posso dar pra pessoas que querem ter relacionamentos leves. É procurar um artesanato. Ou procurar uma atividade física que lhe faça feliz, né? Que te agrade. Eu sou formada em educação física também e confesso, assim, que tem muita atividade física que eu não gosto. Mas quando eu resolvo fazer aquela que eu gosto, eu faço com muito prazer. Eu, por exemplo, esporte coletivo, eu sou péssima. E não faço. Musculação é outra coisa que eu não gosto. Mas tem outras atividades que me fazem muito feliz. E isso é muito importante, porque libera muitos hormônios que vão te deixar mais tranquila, mais feliz e, consequentemente, mais leve. E isso vai fazer com que tu tenha relacionamentos mais leves. O diálogo ajuda muito a ter um bom relacionamento. Então, diálogo com o marido, com a esposa, diálogo com os filhos. Aquele momento que tu te sente sozinha, em vez de tu te sentir sozinha, tem um diálogo profundo com ti mesmo. Porque não existe companhia melhor do que você mesmo. Mulheres, antes de conhecer o diamante que elas têm dentro delas, muitas vezes não gostam de ficar sozinhas. Mas, depois que a pessoa se autoconhece, a melhor companhia que existe é você mesma. Eu desenvolvi ele de uma forma bem moderna, coloquei ele no digital. Então, o meu curso é todo gravado. Pode assistir a qualquer momento que tu tiver uns minutinhos. Para ter contato comigo, se tiver interesse, olha lá nas minhas redes sociais. Tem muito conteúdo, com mais informações de como é importante viver leve. Eu tenho bastante conteúdo no Facebook, no Instagram. E aqui na tela vai ter o meu Instagram, o meu arroba, e o meu celular. Para quem tiver interesse em ter um contato, para saber um pouco mais sobre o método Descobrando o Melhor de Mim, é só me chamar, que a gente marca e eu converso um pouco sobre o assunto. Muito obrigada, doutora Luciane Barnevitz, uma grande amiga, por essa contribuição aqui no Bem Viver. Com certeza, as pessoas querem muito um relacionamento mais leve, mais tranquilo e, ao mesmo tempo, cheio de amor. Muito obrigada. Estamos apresentando Bem Viver. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos da estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituer Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados, que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituer Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Bem Viver. E agora a gente fala sobre uma abordagem terapêutica que tem ajudado pessoas a entender e superar problemas pessoais, familiares e profissionais. Essa é chamada Constelação Familiar, uma técnica que está ganhando cada vez mais adeptos. Aqui em Santa Maria, um espaço dedicado para a técnica e o Bem Viver foi conferir. A Constelação Familiar tem ajudado pessoas a perceberem situações que estão ocultas em suas vidas. É isso que explica a psicóloga Cláudia Rezende Zuliani, consteladora e uma das responsáveis pelo Centro de Ascensão Livre Integrar, o Kali. No local são ofertadas terapias com a própria constelação, além de meditação, astrologia, aromaterapia e outras técnicas. O Kali também é palco de cursos e palestras que buscam desenvolver o autoconhecimento. A constelação nos mostra aquilo que está oculto, o que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue nem expressar. Através do processo da constelação, tudo se manifesta, tudo vem à tona. E aí a ficha cai, e a partir de uma compreensão mais profunda, você também consegue tomar novas decisões e fazer novas escolhas. Adulto, então constela, por qualquer questão que esteja sentindo que deve ver, que deve procurar uma ajuda. As pessoas, às vezes, estão num processo terapêutico e vem, tem muitos, eu atendo muitas pessoas que estão com tratamento com psiquiatra, com psicólogo, o profissional manda para mim, se faz uma constelação e depois volta para o seu terapeuta. Depois de uma constelação, a psicoterapia flui muito, muito. Então, adulto e que está passando por qualquer situação na vida. Pessoas que estão num processo de mudança, estão num processo de separação, para a relação de casal, muitos casais vêm constelar juntos. Isto é muito interessante, porque cada um consegue realmente entender aquilo que o outro não consegue expressar. Se fala constelação familiar, mas não que tenha que vir a família assim, tá? Por exemplo, se vai constelar uma criança, o ideal seria os pais estarem ali para observar o que acontece com aquele filho, que eu não estou conseguindo entender. Mas, às vezes, só um pode vir. Então, porque venha só um. A criança nunca deve estar presente. Numa relação de casal, às vezes até eu peço que venha apenas um, tá? E depois, numa outra sessão, o outro. Nem sempre eu junto o casal. Mas isso é conversado, isso é caso a caso. E num grupo, às vezes, se constela mais de uma pessoa naquele tempo, né? Por exemplo, um grupo dura das 7 horas da noite até as 11 horas da noite. Nesse tempo, a gente constela três ou quatro pessoas. Existem várias formas de fazer constelação. A constelação, ela nasceu como no grupo, se faz num grupo de pessoas. Mas, também se faz de uma forma individual. No grupo, funciona da seguinte maneira. Várias pessoas chegam, se reúnem numa sala, onde tem o constelador e o cliente que vai trazer o seu tema. No grupo, existe... Bom, antes da pandemia, a gente fazia 30, 40 pessoas. Hoje, se faz com bem menos pessoas. Todas são pessoas que já passaram pelo processo de constelação. São pessoas extremamente sérias, extremamente comprometidas com o serviço que vão prestar ali. O cliente traz o seu tema e traz de uma forma oculta. Ninguém que está no grupo sabe o que o cliente vai constelar. Só o constelador. Então, só eu, aqui, fico sabendo. Então, nesse processo, eu peço, por exemplo, para o cliente trazer, escolher uma pessoa que está no grupo que represente a ela mesma. Então, ela vai pedir para alguém, tu pode me representar? E aí, a pessoa vai dizer sim ou não. Geralmente, representa. Eu posso, de repente, naquele momento, perceber que a mãe daquele cliente precisa estar no grupo. Então, eu peço que ele escolha alguém do grupo para representar a sua mãe. Só que a pessoa que vai representar, ela não sabe que está representando a mãe do cliente. E ela vai entrar, vai ficar em pé, vai entrar no campo, é assim que a gente fala, essa expressão, vai ficar ali disponível, e ela vai se manifestar, ela vai se comportar, ela vai ter reações exatamente como a mãe do meu cliente. Isso não tem nada de religioso nem espiritual. A constelação trabalha com campos mórficos. Isso é uma questão que todos nós trazemos as informações do nosso sistema, das nossas células, do nosso DNA. Então, o constelador apenas tem uma técnica que se conecta a isso. E está ali a serviço daquele cliente, como todas as outras pessoas estão. Então, ali, a constelação vai mostrar como que está, o que está oculto na vida do cliente, e também vai dar uma boa solução. Vai mostrar uma boa solução. Mas o que vai, quem vai decidir o que fazer? O cliente. E no processo individual, é só o cliente e o constelador. Que quem vai representar todas essas pessoas que precisam estar no processo do cliente, é o próprio constelador. Eu trabalho com alguns bonequinhos, eu, infelizmente, hoje, não tenho eles aqui. Mas são bonequinhos que apenas servem como âncora, porque é o constelador que se coloca no papel de todas essas pessoas que precisam estar ali. Então, é assim, de forma, no grupo ou individual. Uma sessão de constelação tende a durar umas duas horas, mais ou menos isso. E depois disso, a constelação segue atuando na vida do cliente por até dois anos. Muitas coisas, muitas fichas caem ao longo do tempo. A constelação, por exemplo, ela trabalha com os mortos. Mas, no campo de constelação, aparece muito morto. Os mortos que... Por que que os mortos aparecem? E as pessoas, às vezes, se chocam no campo de constelação. Tá, mas como é que aparece o morto? É o morto que está ali? Essa é a energia. Porque sempre que os mortos aparecem no campo de constelação, é porque algo precisa ser finalizado. Acabado. E aquele ser, aquele vivo que está ali, que faz parte desse sistema familiar, é ele que precisa terminar isso, entender isso. e ajudar esse morto a terminar o processo de morte dele. A constelação, então, trabalha muito com os mortos. Uma das pessoas que viram na constelação familiar uma forma de apoio emocional e terapêutico é a empresária Thelma Londero. E, nesse meio tempo, a Cláudia me falou sobre a constelação familiar, me passou muita segurança com relação à constelação, porque era uma coisa que eu desconhecia na época. E quando ela julgou que eu estava preparada e quando eu também achei que estivesse preparada para participar, para fazer, agendamos e fizemos a constelação familiar. Tem situações na vida da gente que a gente faz no piloto automático, sem entender por que faz aquilo, sem entender por que age daquela forma. E a constelação traz isso, ela traz uma luz, ela clareia, ela nos dá entendimento. E tanto é que, no próprio processo, eu ficava pensando assim, puxa, eu faço isso, eu nem sabia que isso vinha daquilo, que isso não é meu, que isso eu herdei, que isso eu não quero para minha filha, que isso não me serve mais. Então, ele te dá muita clareza, muita nitidez de alguns fatos, de algumas coisas que acontecem com a gente. E quando você tem uma métrica para saber como era antes e saber o ponto zero, isso acaba te facilitando para te mudar, para te enxergar as melhoras que a gente tem. A constelação, ela é muito tensa, ela é muito intensa. É forte, assim, eu me emocionei muito, eu fiz duas vezes, as duas vezes que eu fiz, eu me emocionei muito, porque a primeira vez que eu fiz, eu vim procurar respostas para uma coisa em específico, que estava me chateando, um problema em específico que eu estava enfrentando, e saí daqui com várias respostas de coisas que eu precisava saber, que eu precisava tomar ciência, então eu me emocionei muito, assim. Eu acho que todo mundo deveria fazer, nem que seja uma vez na vida, todo mundo deveria passar por esse processo, porque é um divisor de águas, assim, e tem coisas que a gente herda, que não são tão boas, assim, não são tão legais para a nossa vida, e que a gente deveria estagnar essas coisas até para os nossos, não passar adiante, né, para os nossos filhos, para os nossos, herdar essas coisas não tão legais, assim. A constelação familiar, assim como as outras técnicas terapêuticas disponíveis no Cali, estão à disposição de todos que têm interesse em conhecer. A Cláudia, psicóloga do centro, também faz o convite para quem quer participar. Eu deixo o meu convite, então, para quem quiser experimentar e vivenciar esse método, né, eu digo que, antes de eu ser consteladora, eu sou psicóloga, tá, então, eu como psicóloga, trabalho com muito cuidado e com um acompanhamento após fazer a constelação. E todos os consteladores trabalham assim, cada um tem o seu método, e tudo está certo, tudo está certo. Mas então, depois que se faz uma constelação, eu vou dar um acompanhamento por mais um mês, no mínimo, dou muitas tarefas para casa, muitas meditações sistêmicas, eu estou sempre em contato com o cliente, porque depois de uma constelação, muitas coisas emergem, muita tomada de consciência vem. Vale a pena. Nós estamos vivendo um momento no nosso planeta que é pedido para que a gente nos olhe mais, para que a gente possa tomar mais consciência do que está acontecendo internamente. está na hora de despertar. E a constelação é um excelente método para isso, para olhar para si, para olhar para o que a gente não entende e para tornar a vida um pouco melhor. Porque é possível, é possível ter uma vida mais leve, mais feliz. Sim, é possível. E a constelação é ótima para isso. Então eu convido as pessoas que ficaram curiosas, que acham que estão prontas para esse processo, venham conhecer a constelação. aqui no Cale, especificamente, ou em qualquer outra consteladora. Estamos de volta com o Bem Viver e agora nós vamos para o jornalismo do Grupo Diário, porque a gente traz uma iniciativa que reúne aprendizado e sustentabilidade. Foi com esse objetivo que o Colégio Estadual Professora Edna Mai Cardoso, no bairro Camobi, começou uma horta comunitária. Os detalhes na reportagem de Laura Gomes. Desde 2018, professores, pais e alunos da escola, em parceria com os moradores da comunidade, cuidam da horta comunitária. No ano passado, mais uma novidade foi agregada, um sistema de captação da água da chuva. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, foram instalados dois canos em PVC na quadra de esportes do colégio. Estamos desenvolvendo um conceito aqui que a nossa horta, além de produção de alimentos ecológicos, nós estamos criando água. A nossa horta também cria água, que é possível implantar em várias escolas também, que tem um sistema parecido de quadra de esporte ou mesmo de calhas em escola. Futuramente, nós queremos chegar em redução do uso da água da Corsã. Desde novembro de 2021, quando o sistema de captação da água da chuva foi instalado aqui na escola, cerca de 12 mil litros de água já foram utilizados aqui na horta. De acordo com o diretor da escola, uma das bases do trabalho comunitário no espaço com as crianças é a ecoalfabetização. Com o apoio dos pais, da comunidade, a gente cria um processo de ensino compartilhado, refletido com a transversalidade ambiental. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado das nossas reportagens, das nossas notícias. que são feitas especialmente para você. E você pode continuar nos acompanhando na programação da TV Diário, canais 526 e 26 da NET, também através do online no site diariosm.com.br, nas nossas plataformas digitais, na rádio CDN e também no app do Diário. Fique sempre bem informado com a gente. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra num próximo programa. Até lá! Você assistiu Bem Viver! Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. Inana, clínica de biomedicina estética. E aí E aí